Eu não vou embora mais aqui Eu não vou embora mais, cara Ela adora o microfone, ela adora o meu carro Ela vai ficar aqui com a cara É desastre Vai na porra Vamos dançar Eu não vou embora mais, cara 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL